E aí Você morce agora? Você está chamando as pessoas? Não sei Não sabe... Não sabe mas como você está entrando ai? É educação, senhor P*** do pariu Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei A Cida não gostou Mas vamos tentar passar a limpo essa história Com os nossos gladiadores Olha eu ai de novo, pessoal Oi A gente estava vendo agora No início do nosso programa A cena de ontem quando a A Cida perguntou para Thaís Se estavam chamando as pessoas para o funcionário E a Thaís falou aquele Não sei Meio assim Thaís, você acha que isso é motivo Foi motivo para te mandar para o paredão? Você já se conformou com essa explicação? Ah, eu não tenho muito o que me conformar, né Bela? Foi o que eu te falei É... Eu não vou chorar pelo leite derramado Se ela achou que foi uma justificativa Cabível para me colocar no paredão Então foi que eu perguntei para ela Você está com a sua consciência tranquila? Ela me respondeu que estava A minha também está super tranquila Eu jamais colocaria ninguém no paredão Por causa disso Porque eu tenho certeza que eu tenho qualidade Que eu mereço ficar na casa Pelas qualidades que eu tenho Não por um não sei Que talvez eu tenha dito na hora Entendeu? Será, Cida, que esse não sei Foi só uma gotinha d'água Você já estava meio Pensando em voltar na Thaís Antes disso Exatamente Eu... Ontem fui que... Fui... É... Um pouco sucinta, né? Para ser mais breve E... Já vi... Já haviam acontecido algumas coisas Que eu até... Conversei com a loja de tarde Que foi indo, foi indo, foi indo, foi indo E aquele ali foi o... O... The day after Entendeu? Foi... Vamos explicar só uma coisa para os espectadores O confessionário tem várias funções, né? Naquele momento você estava sendo chamada Para quê, Thaís? Não, não foi na... Eu até peço desculpa Porque na hora eu fiquei super... Eu estava esperando Mas eu fui... Me deu um nó na garganta Me deu mó... Normal, normal, tudo bem Não foi nada... Não foi... Graças a Deus Eu disse... Eu detesto ser chamada atenção Graças a Deus Não foi nada para me chamar atenção Foi só uma conversa que eles queriam ter Em relação a banho, chuveiro Falar então mais alto Quando estiver debaixo do chuveiro Às vezes são chamados... Vocês são chamados para... Sei lá, ajeitar o microfone O microfone Não, não foi nada de bronca Nada... Graças a Deus Imagina... Imagina o Boninho não dá bronca em ninguém Não, ele é um amor Não fala assim Não, mas não foi... Dessa vez, graças a Deus Não foi nada demais Foi só tom de voz Em relação a chuveiro